Dá uma olhada, eu estou entrando em uma das minhas contas testes criadas em redes de acessos diferentes, em computadores diferentes e de e-mails diferentes. E todos os vídeos que eu entro, não importa o nicho, aparece anúncio. Dá uma olhada, tá aí, foi ao vivo, foi criado agora há pouco. Dá uma olhada no horário para o hater não falar que eu estou falando besteira. Olha aí, do porquê todas as minhas contas aparecem anúncios, do porquê todas as minhas contas, os pontos são altos, tá aí, na sua fuça. Como você fala que isso aqui é montagem? Então é o seguinte, e mesmo eu elucidando os fatos com clareza, objetividade, as pessoas não acreditam. Não, só acontece comigo. Muitas pessoas estão chegando no meu suporte gratuito, o link está aqui na descrição deste vídeo, perguntando a mesma coisa. Rodrigo, do porquê eu estou perdendo todos os meus cadastros na plataforma Howdy Audit TV e nas plataformas parceiras? O que será que eu estou fazendo de errado? Eu crio um perfil hoje, crio um perfil depois, sigo tudo o que você falou, e mesmo assim eu estou perdendo o cadastro. Bem, se você realmente não quer perder mais o cadastro, eu aconselho você ficar até o final deste vídeo. Vai ser exatamente isso que eu vou explicar rapidamente, para que você não perca as suas contas. Este vídeo aqui, ele é uma sequência incrível de quase 75 vídeos. Com esse, um curso gratuito na palma da sua mão, que poucas pessoas estão sabendo valorizar por falta de visão. Tem youtuber oferecendo renda com vídeos, que é um golpe, um golpe a céu aberto, que a pessoa prefere comprar um curso de 157 reais para ser enganada, sendo que ela tem um curso de 74 vídeos incrível, incríveis, que já está fazendo com que as pessoas que realmente entendem o processo ganhem dinheiro. Eu não entendo do porquê as pessoas gostam de ser enganadas. Preste muito bem atenção. A primeira parte deste vídeo vai ser sobre como não perder a sua conta na plataforma HowdyAudiTV, e a segunda parte deste vídeo vai ser uma continuação da blindagem demente, para que você não seja enganado pelos principais youtubers. E nesta maratona demente blindada, eu explico a verdadeira forma de como ganhar dinheiro na internet. Se você até aqui está no 0x0, e se você realmente quer cair de cabeça neste maravilhoso universo do renda extra, do ganhar dinheiro online, eu aconselho você a ficar até o final deste vídeo. Bem, coloca na sua cabeça que a plataforma HowdyAudiTV, ela não é apenas uma plataforma para você assistir vídeos. Se você ficar apenas nesta categoria, em assistir vídeos durante 2, 3, 5 dias, no mínimo, a plataforma vai perceber que você não tem o interesse real em explorar 100% da plataforma. Depois, não fique reclamando nos meus comentários que eu falo demais. Depois, não fiquem reclamando que a HowdyAudiTV excluiu o seu perfil. Sempre que você comete erros básicos, os mais básicos possíveis, significa que você não prestou atenção nesta playlist. É algo que eu venho debatendo sempre nos meus vídeos, de diversos nichos, do porquê o ser humano, ele fica tão tapado a ponto de comprar o curso de dois youtubers por aí. que são os irmãos Bote, aqueles dois lourinhos bonitinhos, e do jovem milionário rico. As pessoas preferem comprar o curso, ao invés de se conectar com um cara que oferece de graça a parada. E esse de graça está fazendo as pessoas ganharem dinheiro. As pessoas não confiam no meu conteúdo pelo número de inscritos. Somente pelo fato do jovem milionário lá ter quase 600 mil, e os irmãos Bote ter quase 200 mil, as pessoas preferem acreditar nesses youtubers que estão aplicando o golpe. Gente, o YouTube não paga ninguém. Essas propagandas de marketing agressivo é tudo mentira. O YouTube não paga ninguém. TikTok não paga ninguém. Instagram não paga ninguém. Aqueles comerciais que os irmãos Bote estão colocando no YouTube todos os dias, aonde tem o negocinho lá do pica-pau e do Chaves, aquilo ali é mentira. O YouTube não paga ninguém. Coloca na sua cabeça. O que paga você são estes sites que você está visualizando na tela do seu computador. É revoltante as pessoas quererem procurar o fácil, o prazeroso. Isso está sendo cansativo para mim. Por mais que eu mostre a verdade, as pessoas preferem ficar no lado obscuro da coisa. Olha que insanidade. Se você entrar agora lá no meu grupo do Telegram, se você entrar agora no meu grupo do Telegram, você vai se deparar com comprovantes de pagamento de 10, de 20, de 50, de 100 dólares para cima. Com as técnicas que eles dizem conter dentro do curso. E o curso é oco desses meninos. O curso é oco. Esses meninos deveriam estar presos. Eles estão lesando as pessoas financeiramente. Mas as pessoas não acreditam no Rodrigo. Gente, vamos acordar, vamos prestar atenção. Eu tenho falado para vocês que a configuração da internet, ela não tem mais espaço para o amadorismo. A internet não tem mais espaço para a falta de atenção. Eu fiz uma estatística. De segunda-feira passada, até na sexta-feira, eu conversei com mais de 740 pessoas. Até mais. Gente, de 700 pessoas, vamos pegar o número redondo. 680 pessoas estão atrás do ganho rápido, do ganho fácil. Me perguntando se eu conheço alguma ferramenta que faça todo o trabalho pesado para você. Olha a perca de tempo que eu tenho para tentar doutrinar as pessoas para o lado correto. E as pessoas não acreditam. As pessoas não estão acreditando naquilo que o Rodrigão está falando. Quando eu falo que o processo de ganhar dinheiro na internet é um processo de aprendizado, todas essas pessoas que estão procurando por algo fácil, prazeroso, elas me contradizem. Do porquê você está falando que é difícil? Do porquê você fala que tem que ter o pensamento a longo prazo? Sendo que estes canais dos irmãos Bot, do Jovem Rico Milionário, entre outros youtubers que tem quase um milhão de inscritos, está falando que basta eu fazer um cadastro e clicar em botões e eu vou ganhar dinheiro. Do porquê você fala que é difícil? Você tem inveja desses canais? Olha o que as pessoas estão pensando sobre a minha pessoa. Eu sou um dos maiores youtubers. Eu não posso ser o maior youtuber em número de inscritos. Mas eu sou o maior youtuber do nicho de ganhar dinheiro aqui no YouTube que tem resultado das pessoas. E as pessoas não se apegam ao meu conteúdo porque eu tenho 56 mil inscritos. Olha o tipo de argumentação que eu escutei das pessoas. Ah, mas como que eu posso confiar em você sendo que você tem 56 mil inscritos? Ah, mas se você tem 56 mil inscritos, isso significa que as pessoas não confiam no seu conteúdo. Olha o tipo de parâmetro que as pessoas estão se apegando. Gente, número de inscritos não quer dizer qualidade de conteúdo. Vocês não estão atrás de conhecimento. Vocês estão atrás da ostentação. É por isso que vocês não têm resultado. Porque vocês não querem se permitirem estudar, estudar e trabalhar e trabalhar. Tem pessoas do meu grupo que me acompanham há muito tempo escutando exatamente isso diariamente e está se cadastrando em site pirata, em pirâmide financeira. Não entra na cabeça das pessoas. Gente, eu sei que a situação financeira da maioria das pessoas aqui é complicada. Mas como que você quer partir por algo fácil que lesa a pessoa? Uma pessoa super inteligente que eu nem vou falar o nome aqui da pessoa. E a pessoa já ganhou dinheiro, caiu teste, está me acompanhando há muito tempo. Se cadastrou em um site scan. Ah, mas eu ganhei dinheiro, Rodrigo. Eu não precisei investir. Gente, do outro lado, neste site que você me mostrou, outras pessoas investem. E você está ganhando dinheiro destas pessoas que nunca vão reaver esse dinheiro. Você está participando de um ambiente altamente negativo, de golpistas. Essa energia vai para dentro da sua casa. Só que as pessoas não botam fé naquilo que eu falo. Acha que eu falo demais, que eu sou louco quando eu falo desse tipo de possibilidade. Gente, vocês acreditando ou não, existe um plano espiritual. Onde tudo que você vai colher vai voltar para você. E as pessoas não acreditam nisso. Olha para o seu resultado que você teve hoje. Olha para o seu resultado que você teve na data de ontem, da semana passada. Você teve os mesmos resultados que estas pessoas que fazem parte do meu grupo VIP tem. Estas pessoas já estiveram na mesma linha de raciocínio do que você está hoje. Enquanto você ficar consumindo estes canais no YouTube do nicho de ganhar dinheiro online, você não vai sair dessa situação. Porque você está levando o pai da mentira para dentro da sua casa. Só cabe a você cair na real. Eu não estou falando aqui para você deixar de seguir, para você falar mal daquele YouTuber que fala que vai ser fácil seguir pessoas para ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para você enviar força negativa para o jovem milionário rico, que ganhou mais de 12 milhões enganando a pessoa com curso Renda com Vídeos. Eu não estou falando aqui para você deixar de assistir os Irmãos Bot. Dois golpistas farsantes que estão colocando uma enxurrada de marketing pesado no YouTube. Mostrando o Chaves e o pica-pau que são dois personagens que estão na mente das pessoas, comprando a confiança da sua audiência. Você que assiste estes canais, como que você pode confiar, confiar, confiar o que você tem mais de especial, o seu caráter. Quando vocês assistem o canal no YouTube, você não apenas assiste os nossos canais. O seu caráter, aquele caráter de julgamento, ele está junto com você. Mas você fica tão impressionado com a ostentação, com o dinheiro, com o comprovante de pagamento fake, que você acaba se ludibriando. A ostentação compra as pessoas, o conhecimento, ele afasta. Agora, as pessoas não querem, as pessoas aqui no YouTube, elas estão tão malucas, mas tão sedentas por dinheiro, que elas não querem adquirir conhecimento. Elas querem o resultado automático. Elas querem a ferramenta que faça todo o trabalho pesado para elas. Gente, isso é algo insano. Isso invadiu o YouTube. O YouTube está ficando muito chato de se navegar, principalmente para quem está procurando uma renda extra, para liquidar ali o seu desespero financeiro. E estes larápios, estes golpistas aqui no YouTube, eles identificaram esse tipo de público. Eles estão pagando o YouTube centenas de reais por dia, porque eles identificaram um mar azul de público que gosta de ser enganado. Se não existisse público para mentira, eles não iriam investir em comerciais do Renda com Vídeos. Vocês assistem qualquer canal do nicho de ganhar dinheiro que você entra. Antes da explicação do YouTube, vem o curso Renda com Vídeos. E está lá o assunto prazeroso. Está lá a tela do Pix. Está lá o pica-pau. Está lá o Chaves. Isso entra na mente da pessoa que corrói o bom senso. O lado crítico acaba ficando de lado. E a pessoa que está aflita, desesperada, angustiada, que não tem pra quem pedir dinheiro, ela vai comprar o curso sem ter dinheiro, com a esperança de ganhar 50 mil reais. Com a esperança de ganhar 30 mil reais. Gente, acorde pra realidade. Ah, Rodrigo, eu comprei o curso do Jovem Milionário, eu comprei o curso dos Irmão Bote, eles não me atendem no suporte. Eles me bloquearam no suporte. E quando eu falei na live lá do Telegram, o dono desse curso achou ruim. Ah, você está me fazendo perder 30 mil reais de reembolso. Mas é claro, você não atende a sua audiência. Se eu estivesse inscrito no canal de vocês dois, eu teria vergonha. Eu teria vergonha de assistir vocês. Sabe por que vocês são assim? Porque vocês sentiram o gosto do dinheiro. Vocês sentiram o gosto do dinheiro. Entra no perfil lá do André, do Jovem Milionário lá, que ele é cara de pau. 12 milhões de reais aos 21 anos. 12 milhões de reais enganando as pessoas. Isso não é um dinheiro bem visto, gente. Não é um dinheiro com uma carga positiva. Ali, nesses 12 milhões, seu André, está o desespero, está a briga em família, está a mulher que pegou o cartão do marido para comprar o curso de vocês. Ali está o leite da mãe que mora sozinha com os filhos e acreditou em vocês. É estes 12 milhões e as motos que os irmãos Bote compraram, está. Todos esses seus bens é o desespero das pessoas. Porque ninguém consegue ganhar dinheiro com o curso Renda com Vídeos desses meninos. Ninguém consegue. Que você pode vasculhar o YouTube. Você pode perguntar nos comentários desses golpistas. Não tem. E mesmo eu elucidando os fatos com clareza, objetividade, as pessoas não acreditam. Ah, você tem inveja. Ah, o canal dele tem 500 mil inscritos. O seu canal só tem 56 mil inscritos. Como que você quer que eu ofereça a minha credibilidade para um negrão desse que tem 56 mil inscritos? Eu vou confiar no cara que está lá com o seu Porsche azul. Eu vou confiar nos irmãos Bote que falou que comprou dinheiro com o Renda com Vídeos. Comprou duas motos de mais 80 mil reais. Que dá no mínimo 170 mil reais. Assistindo o vídeo, gente. Calma aí. Calma aí. Vamos acordar.